Olá, sejam todos bem-vindos nesta nova live que temos aqui. Vou apresentar o meu amigo Anderson, que ele é astrônomo, amador e ufólogo. Na live de hoje nós vamos conversar sobre os portais multidimensionais onde estão acontecendo eventos cada vez com mais frequência se tratando em objetos voadores não identificados. E vamos conversar também sobre várias aparições, algumas filmagens que o nosso amigo Anderson fez e aqui ele vai nos esclarecer e vai nos mostrar até certos objetos, certas coisas, vamos dizer assim que nós não sabemos exatamente o nome, como se chama, mas ele vai explicar com clareza, mais clareza como conhecedor e grande estudioso que ele é. Então nós vamos conversar sobre estes eventos no nosso Lidoral Gaúcho aqui. Então Anderson, seja bem-vindo, sinta-se à vontade aqui, estamos conversando nesta grande sala entre amigos, conhecidos, fique à vontade e a palavra está com você. Tá bom, obrigado Augusto. Boa noite pessoal, uma boa noite para todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Macy, comecei a minha carreira amadora como astrônomo com 12 anos de idade e à medida que eu fui avançando nas pesquisas eu acabei caindo com 18 anos eu já estava me interessando por ufologia. foi quando eu comecei a me preocupar em registrar os eventos que o pessoal tanto falava, que saía em revistas dedicadas ao assunto e tudo mais. E daí para frente eu fui acumulando informações locais que aconteciam, tinham mais incidência de eventos óvnis, né? Até que eu cheguei agora com 59 anos, né? E fui chamado para fazer um programa justamente porque estava apresentando matéria no meu blog sobre eventos que estavam acontecendo na região sul do Brasil, né? Mais precisamente no litoral norte, na cidade de Tramandaí e Imbé. A gente abriu o programa sobre o assunto fronteira dimensional, que foi chamado exatamente por causa desses portais que parecem se abrir em cima do outro. Eu acho que deu algum problema aqui no áudio e na imagem. Eu acho que está carregando ali. Pois não, Anderson voltou, se quiser repetir um pouquinho, que houve um corte aí, por favor. Houve um corte na passagem, né? Isso. Não, então, voltando. Em cima da abertura do programa de Carona com Óvnis, nesse episódio que foi, moveu a equipe para cá para fazer as gravações, foi em função de vários eventos, não só do meu evento registrado, mas na Lagoa da Portaí. As gravações do History, é isso? As gravações do History foram feitas em Tramandaí e Imbé e na cidade de Cidreira também, na Praia de Cidreira também, porque é uma linha que tem entre um... Exatamente é um marco, parece que tem uma hiperestrada ali em cima, que abre um portal e esses objetos aparecem nessa região aqui. Então, para começar a dar desenvolvimento na ideia, o interessante é ver os eventos que já aconteceram no passado, porque esse evento que foi registrado, foi apresentado no programa, ele aconteceu bem depois da primeira aparição que eu tive aqui na praia. As primeiras aparições, eu não tinha equipamento bom o suficiente para gravar no turno, mas eu estava sempre fazendo vigília, observando o céu, e tem vários fatos que começaram a acontecer na região e que tiraram a minha atenção para um ponto só. Detritos deixados por esses eventos. Na época, quando aconteceu o evento da aparição em cima da barra de Tramandaí, entre Tramandaí e Imbé, aconteceu que teve uma espécie de chuva de meteoros, que na verdade ficou... Alguns astrônomos diziam que teve uma chuva, outros disseram que não teve chuva de meteoro nenhum, teve detritos caindo do céu. No dia seguinte ao evento, a minha esposa foi para a praia e encontrou este pedaço, que parecia rocha. Ele estava enterrado na areia, tinha um suco na areia, e ela tinha essa pedra, parece uma pedra, mas na verdade ela conduz corrente elétrica, é magnética e praticamente não tem peso nenhum. Então, seria a primeira prova, vamos dizer assim, que se não for um meteorito comprovado, porque ainda não foi comprovado que é um meteorito, ela pode ser detrito de uma entrada, de um objeto atravessando essa fronteira. Além do registro... Você colocou ela para ser analisada em algum local, em um laboratório? Existem procedimentos que são demorados nesse meio, porque é tudo feito de forma que você não paga para fazer, mas o seu material vai para análise, é tirado um fragmento dele, vai para o Rio de Janeiro, é feito laudo em cima, só que todo esse processo é muito meticuloso, até eles darem 100% de certeza de que não se trata de material terrestre, pode ser minério, pode ser qualquer outra coisa. Tem alguns registros, junto desses eventos iniciais, vamos dizer assim, que marcaram a ufologia na região aqui, que chamou tanto a atenção de um programa, que vieram para cá com a equipe e tudo para desenvolver todo esse trabalho, que foram feitos outros registros, de outras rochas no local, por exemplo, na Lagoa da Fortaleza foi encontrado este minério, que pode ser, deixa eu só fazer... Anderson, foi desconectado aí... As imagens. As imagens. Estou conectando de novo. Certo. Enquanto o Anderson vai conectando ali novamente, eu quero dizer que eu já vi alguma coisa que ele me mostrou, alguns eventos, e é muito interessante, e é muito legal porque isso está acontecendo aqui, perto, muito perto de nós, aqui no nosso estado, aqui no litoral, a 100 quilômetros, aqui, cento e poucos quilômetros, ó, chegou o... Apareceu agora aqui o... As imagens. Pois não, Anderson? Pode... Essa rocha, essa rocha aqui, ela foi encontrada na Lagoa da Fortaleza, em Cidreira, por um pescador local, que, desde pequeno, desde pequeno, ele contava até para os pais, a mãe e o pai dele brigavam com ele, que achavam que ele estava inventando história, que ele via objetos saindo e entrando na Lagoa da Fortaleza e parando em cima das dunas, inclusive. Ele fala... Essa gravação aparece no programa. Essa rocha foi encontrada quando ele estava pescando com tarrafa dentro da lagoa, e foi um dos motivos que ele parou é porque, quando eles estavam... Na noite anterior, que eles viram as luzes, viram objetos caindo dessa aeronave, dessa espaçonave, ou desse objeto, eles viram coisas caindo. Esses detritos caíram dentro da lagoa. Então, essa rocha pode ser um detrito, não que esteja sendo tirado da lagoa, mas pode ser um detrito de decomposição do próprio combustível utilizado por esses veículos. É tudo teoria. Mas as provas são bem concretas, ou seja, foi feito o avistamento, teve um evento, teve um evento OVNI, e logo em seguida foram coletados esses resíduos, tanto na praia aqui, no litoral, como na lagoa. Seguindo essa linha de faixa de pensamento, dessas dimensões, não só esses detritos metálicos foram encontrados. Existe uma teoria de que esses veículos, para poderem atravessar a fronteira dimensional, eles passam por um processo de queima externa. Eles têm um envolvimento, tipo um invólucro, e esse invólucro que eles têm, na passagem, desmancha, fragmentos, e esses fragmentos caem. Já foram encontrados outros tipos de fragmento, não a nível de combustível, que nem alguns técnicos falam, mas foram encontrados, deixa eu abrir outra imagem aqui. E esse foi analisado também, foi levado a análise? Esse aqui tem até, foi enviado para a PUC, tem os laudos também. Foi feito a análise micro e macro. Da Rocha. Esse foi para a Tecnopuc. Eles demoraram um certo tempo, eles ficaram na dúvida, em 100% e 95%. Alguns diziam que não chegava a 100% para dizer que era uma rocha que não fosse da Terra. Mas tem muitas características no microscópio eletrônico, nos outros laudos, que deixaram também em dúvida a questão da rocha ser ou não ser. O problema maior é que, quando a rocha vai para o rio, para análise, aquele pedaço não volta, é perdido. Eles não devolvem, aquele pedaço foi fatiado da pedra. Ele fica lá em observação, vão ser feitos outros estudos, mas até agora não saiu nada conclusivo sobre isso. Bem, falando das substâncias, da reentrada, ou da travessia dessa fronteira dimensional, surgiu também um outro material. deixa eu puxar aqui. Isso é como se fosse uma membrana de tempo, é isso? Isso. É. A teoria é a seguinte, para poder atravessar a fronteira, tem que ter matéria orgânica, sintética. E essa matéria, quando ultrapassa, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia. o pessoal que estuda a parte de fenômenos espirituais e tudo mais, dizem que já foi registrado o chamado ectoplasma. seria matéria resultante dessa passagem dimensional. Seria como se fosse isso. É um resíduo. Esse resíduo foi encontrado na Inglaterra em dois lugares depois de avistamentos de óbvio. Essa foto. Exatamente, essa foto. Eles fizeram um estudo e não encontraram nenhum tipo de característica de tipo ovos de rã, algum tipo de peixe, alguma coisa. Não. Tinham características totalmente diferentes de qualquer matéria que eles já tinham visto. Essa, as aglomerações, tem outro, aqui tem um outro exemplo. A mesma coisa. Também foi tirada essa fotografia, saiu na época no Daily Mail, em inglês. Isso aí é de 2012. Final de 2012. Teve um registro de um evento óbvio de uma fazendeira que viu o objeto e disse que foi caindo essas plumas que eles chamam de geleia das estrelas. Era conhecida como geleia das estrelas. Também não teve nenhuma comprovação que era de algum tipo de animal, um réptil, um anfíbio, nada. Não tinha nenhuma característica de ovo de nenhum animal daquela região ali. também foi um mistério. Nenhuma substância que pudesse provar que fosse daqui do nosso local aqui de vida. Exato. Parecer de vários biólogos que estudaram não encontraram uma explicação para essa matéria orgânica que foi encontrada. Ela se desmancha com o tempo. Ela simplesmente se liquefaz depois. Se desmancha. Ela desaparece. Essas fotos foram tiradas logo depois que foi encontrada. Vamos voltar para cá. Bem, isso aí, por enquanto, é tudo. São eventos que estão acontecendo na região aqui e que têm essa conexão. O primeiro... Foi o que fotografou. Essa foi fotografada por mim. O celular que eu tinha era uma resolução muito ruim. Era aqueles celulares pequenos ainda, não tinha muito recurso. mas foi o primeiro objeto à luz do dia registrado aqui na Praia de Embé. Isso aí foi em torno de 11 horas da manhã, 11, 15 da manhã, quando foi registrado esse objeto atravessando por trás da fiação. A característica dele, eu examinei de vários ângulos para ver se... eu aproximei mais, reduzi para ver se não poderia ter sido um pássaro, um inseto. Não. O plano dele foi passando ao longo e a parte de cima dele, que dá para ver na fotografia, ela reflete, ela tem reflexão solar em cima, na parte, justamente na posição que o sol estava. Então, esse foi o primeiro registro durante a luz do dia que eu tirei aqui na Praia de Embé. Sim. Depois desse evento, outros também aconteceram. Durante, final da tarde, objetos dentro de nuvens, iluminando as nuvens na camada de cima. Tudo muito rápido e sempre, como a gente está, nem sempre a gente está procurando ou pesquisando, efetivamente, numa vigília, as coisas acontecem muito rápido. Então, as fotos são tiradas e o que a gente conseguiu pegar no momento e registrar foram esses... foi o mínimo possível, mas o suficiente para poder dar uma tratada na imagem, para ver de perto, poder melhorar para ver as condições dela, se são realmente de um evento natural ou se tinha alguma coisa artificial que estava causando aquela luminosidade excessiva no bloco de nuvens. Certo. Está ok. Eu só queria interromper um minutinho só para dar uma... Boa noite a todos os que estão, já estão no chat, que já entrou bastante pessoas, entraram mais pessoas, então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, e o chat está à disposição de perguntas. Podem ficar à vontade os convidados e fazer alguma interrogação, alguma pergunta para o Anderson, que ele sempre vai esclarecer da melhor forma possível. Muito obrigado por estarem aqui neste evento, com essas situações aqui que estão sendo reveladas através do nosso ufólogo amador Anderson, aqui no nosso litoral norte aqui, em Betra, manda aí, naquela linha ali. Pois não, obrigado Anderson. Pode falar. A Márcia perguntou para mim, Márcia Pereira perguntou, qual foi a experiência mais intensa que você teve com esses seres? A experiência que eu tive, assim, as minhas primeiras experiências, realmente assombravam porque eu tinha muitos sonhos com relação a isso. Eu tinha sonhos, eu acordava de manhã com imagens que pareciam ter sido vividas em realidade. Esses seres que apareciam para mim em sonho ou se era uma mudança real de contato com eles, eles não tinham forma, eles tinham a forma humana, eles tinham a forma humana, mas não tinham a forma sólida. Eram muita luz em volta do corpo e eles apareciam sempre com boas intenções. Teve um caso, inclusive, que eu não posso nem esconder porque está no blog a história, que eu fiz uma passagem com eles, eu fiz uma viagem e voltei. Se isso foi mente, sonho ou alguma coisa, isso eu não posso dizer com certeza, mas a experiência vivida por mim foi muito mais real do que um sonho. Foi aí que eu comecei a me dedicar mais ainda, mais intensamente ao trabalho de pesquisa para tentar entender, porque tem correntes que dizem que esses seres vêm com o intuito de maldade, de estudo científico da população da Terra, que levam, abduzem, fazem condução de cortes, desaparecem com animais, trazem de volta. E tem outros que vão para o outro lado, o lado da bondade, eles vêm aqui para cuidar da gente, estão levando a gente para mostrar alguma coisa, para a gente aprender mais, nível mais alto de transcendência, passando para o outro lado. Mas isso aí foi uma das coisas que mais me afetou, foi essas mensagens subliminares que eu tinha em sonho. Foi quando eu comecei a fazer o trabalho de pesquisa mais intenso, sempre buscando o lado científico primeiro e depois tentando pegar pelo lado racional, vamos dizer assim, sobrenatural. Certo. Eu sempre puxei para o lado científico. Sim, e tu tem algum detalhe assim que tu possa... Nessa imagem, por exemplo, tu tem algum detalhe dessa passagem que tu não sabe identificar bem se foi um sonho ou se foi realidade material ou se foi num plano interno, vamos dizer, espiritual? Tu tem algum detalhe que tu possa nos contar? Eu tive efeitos colaterais durante o dia. No primeiro contato, através do sonho que eu tive, eu tive eventos durante o dia, consequências no meu corpo, tipo sudorese intensa na cama, eu acordei totalmente molhado e o mais interessante é que sua dor que eu estava não parecia suor, parecia estar molhado, parece que a impressão que tinham me tirado de uma piscina e colocado na cama. Do mesmo jeito que eu me pegaram e me deixaram ali, eu marquei a cama como se eu tivesse com o corpo molhado, como se eu tivesse saído de uma piscina, porque nesse deslocamento que eu tive, nesse deslocamento eu, vamos dizer assim, eu fui transportado dentro de uma espécie de uma concha cheia de líquido que eles me colocaram nessa... Isso aí está tudo no blog, a história está toda lá, depois que o pessoal tiver interesse em ler a história, tem todos os detalhes lá, eu posso passar também os links, né? O Alexandre Schumann mandou uma pergunta, Anderson, o sonho várias vezes com naves no céu e muitos sinais geométricos, mas nunca aparece um ser, só sinais e naves que poderia ser, obrigado. Eu acredito que seja, Alexandre, como foi comigo, sabe? eu recebi o motivo de uma mensagem, uma comunicação para mim estudar mais o assunto, para aprender mais e para eu mesmo entender o que estava acontecendo comigo de, desde pequeno, ter essa atração por coisas que vêm de fora da Terra, né? Então, de repente, as maneiras que eles encontram para conversar com cada um é diferente. Eu tive o sonho e tive o contato com os seres. Tu tens o sonho e tu vê as naves. A minha esposa já teve sonhos também, onde ela viu nave pousando, saindo do solo, mas nunca teve um contato com o ser real e ela mesmo diz que tem até medo de ter esse contato, né? Muitas pessoas não estão preparadas para isso, talvez até em função disso aí, né? Certo, certo. O Rafael Zago, meu irmão Rafael Zago, seja bem-vindo, tudo bem, meu irmão? Ele pergunta que esses sonhos ocorreram antes de tu iniciar a pesquisar o assunto, Anderson? Não. Foram diferentes os sonhos. Esses mais intensos foram mais próximos da minha pesquisa efetiva. Antes eu tinha sonhos e tudo mais, com luzes descendo do céu e coisa, mas não era forte. Isso aí foi quando eu era bem mais jovem, 14, 15 anos. Depois dos 18 anos fui desenvolvendo. Os primeiros sonhos que eu tive mais reais, eu já estava com 30 e poucos anos. Aí sim, aí eu intensifiquei o trabalho de pesquisa. Antes eu não entendi o que estava acontecendo, imaginava que aquilo... Eu sempre gostei de ver filmes de ficção, eu ficava imaginando que aquilo era uma coisa normal, da mente. Eu criava o seu consciente criando luzes e montando... Só que esses dois contatos que eu tive, entre aspas, seja eles a plano de outra dimensão, seja espiritual, ou alguma recepção de transmissão deles para mim entender o que está acontecendo comigo. É como se fosse uma preparação, né? Uma preparação. Poucos, assim, de leve, né? Exatamente. Eu fui recebendo as informações à medida que eu ia evoluindo, né? Como ser humano e compreendendo essas coisas, aí foi porque eles foram passando mais informação. Eu tenho, inclusive, uma postagem de um dispositivo que eu recebi em sonho, como se eu tivesse numa grande sala esses seres de luzes parado em volta, me mostrando o dispositivo. Eu consegui fazer até a reprodução dele depois em 3D, montei toda uma estrutura. Não sei qual a finalidade, mas era utilizado como meio de energia por eles. Agora, esse meio de energia podia ser utilizado para transportar aeronaves, para gerar energia para cidades, uma infinidade de coisas. Aumentaram de intensidade. A Nilce Hockenberg, ela está perguntando, boa noite, boa noite, Nilce. Poderia ser as naves da quinta dimensão, amor, amor infinito, incondicional da quinta dimensão ou acima? Eu, Nilce, eu acho assim, eu acho que a diferença de onde eles vêm, eu não posso te responder. Eu sei que eles têm uma missão de atravessar de tempos em tempos, fazer um tipo de contato, seja para beneficiar a humanidade, para controlar, acredito eu, minha posição, acredito que eles vêm como síndicos para monitorar o que está acontecendo aqui. Fabiane Gomes, boa noite, boa noite, Fabiane. Tive experiência com esses seres de luz, acessei outra dimensão, uma experiência quase morte em um trabalho com a iguássica. Era só amor, vibração de amor, unidade. eu conheci um rapaz, um Antônio, que ele morava na Bahia, o pai dele era indígena, e o Antônio me contou que através dessas poções, alucinógenas, que as pessoas tomam, existe um desprendimento da energia do corpo, e essa energia pode atravessar essas barreiras e fazer comunicação em contato. Mas não é bem a minha área, então eu não prefiro não dar muita ênfase em cima, porque eu vou sair totalmente da minha área científica. Certo. O que mais temos aí que você possa... Informações assim, vai dar um tempão aí, normalmente o que está acontecendo, e que isso aí é uma das coisas que eu posso... Chegamos à conclusão, tanto eu, a minha esposa, como alguns amigos da área de ufologia, é que muitas dessas espaçonaves ou objetos ou sondas que atravessam essas fronteiras dimensionais que vêm para o nosso planeta, ou até dentro da atmosfera mesmo, ou outro tipo de tecnologia, eles parecem utilizar uma espécie de camuflagem. E essas fotos que aparecem em nuvens com formas físicas que desaparecem em questão de pouco tempo, simplesmente desaparecem, tem uma foto muito interessante que aconteceu aqui em Imbé, isso aqui foi num período que fim de temporada, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a foto, isso, sim, nessa foto dá para observar que do lado, eu estou na parte de baixo da imagem, no centro, lá embaixo, dentro da água, eu estava pescando, a minha esposa estava longe de mim, porque eu vou caminhando pela costa, tinha só um casal na praia caminhando, não tinha mais ninguém, era eu pescando, a minha esposa sentada e esse casal passando, o que chamou a atenção dela quando ela tirou a foto, não foi para tirar a foto minha dentro da água, foi justamente por causa das nuvens, na parte direita da foto tem uma nuvem que simplesmente parece ter sido cortada, ela saiu do espaço onde ela estava e se deslocou à direita, uma outra em mesmo formato, semelhante, mais à esquerda, aquela foto, eu analisei várias vezes, ampliei a imagem, tracei, simplesmente a nuvem foi recortada do lugar, ela foi tirada, então, dá a entender que eles utilizam esse recurso, esse recurso para aparecer durante o dia, utilizam as nuvens como camuflagem, isso aí já foi registrado, não só por mim, mas foi registrado por uma série de pessoas, inclusive próximos de aviões, no céu também, com formatos estranhos, próximos e tudo mais. Essa série de eventos que começou a acontecer, culminaram com culminaram com culminaram com o vídeo esse do canal, isso, esse aqui é o registro oficial do vídeo, ele está fragmentado, foi quando aconteceu um evento em outubro de 2014, foi, esse evento foi registrado entre 11h30 e meio-dia e meio, o objeto se deslocava no centro em círculos, em alta velocidade, não teve registro visual de aeronave, nem militar e nem comercial. Os aviões de trato, de trato, da Força Aérea, F-5, os antigos que a gente tem aqui da base aérea de Canoas, eles não conseguem fazer esse movimento circular, que vocês podem observar deixando o rastro, depois eu vou mostrar mais adiante, uma foto ampliada, ele saltava, ele avançava mais na frente e o rastro surgia depois, ele estava numa velocidade muito alta, se deslocando em curvas fechadas muito violentas, que nenhuma aeronave militar com estolagem consegue fazer a curva acentuada, não, ele se deslocava e saltava, ele ia pulando como se estivesse pipocando no ar, essas imagens quando foram registradas, depois eu parei o vídeo e fiz uma ampliação da cena, não sei se dá, vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui, o objeto, ele já tinha feito o rastro passado por aqui, feito a curva em cima do oceano, onde ficam os navios que fazem a condição do petróleo, ele já tinha feito a curva por cima deles, ele já estava se deslocando de volta e não tinha formato clássico nenhum de aeronave, era totalmente, era uma bola branca de luz na frente se deslocando, era esse o ponto que tinha de, o único ponto de visão, tanto no registro do vídeo, que também, se fosse uma câmera melhor, poderia ficar, nessa imagem aqui dá para ver que não tem, o objeto ele não tinha a forma física, ele era, o formato dele não era de uma aeronave normal, ele tinha uma parte na frente que era meio avançada, pareciam duas braçadeiras na frente. sim, e me fala uma coisa, Anderson, tu tens assim, mentalmente, tu capta alguma coisa, tu recebe ou tu sente de algum momento de sair para buscar alguma coisa para que possa estar aparecendo nos céus? já aconteceu, já aconteceu, eu pareço que sou meio que um imã, porque a minha esposa não, ela sempre gostou do assunto, mas não acreditava muito, e quando ela começou, quando a gente se conheceu, ela começou a se envolver com o assunto, ela inclusive me ajudou em muitas matérias do blog, quem abria o assunto era ela, ela dava o tema para mim, já pensou em escrever sobre isso e tudo mais, o que chamava a atenção é que a gente parece que onde eu estou, parece que tem um canal que abre em cima para mim visualizar aquilo ali, para acontecer, para mim ver e registrar. E aconteceu aqui, a gente estava sentado à noite para fazer vigília, alguma coisa, ficar olhando para o céu, a gente identifica facilmente quando é rota de satélite, quando a meteorite está caindo, quando é, a famosa estrela cadente, tudo isso aí é tudo tranquilo de identificar, a gente sabe, satélite passa em uma velocidade constante e tem um determinado, a gente tinha, vamos dizer assim, a sorte, ou o privilégio de poder visualizar o evento sempre que nós estávamos perto, eu senti uma vibração diferente, essa vibração diferente é que faz eu me deslocar para o lugar para fazer a observação, e ela indo junto comigo, ela via, ela dizia, estou vendo de novo, está acontecendo de novo, muita coisa você deixa de registrar por não ter, às vezes, um equipamento caro, bom, que a gente gostaria de ter para fazer o registro, então, você usa o recurso que você tem, às vezes, você tira uma foto com o celular e não aparece nada, só se for um ponto de luz muito brilhante, alguma coisa muito grandiosa, para poder fazer um registro com equipamento mais, não tão dedicado como uma câmera profissional, mas, visualmente, visualmente, tem uma conexão entre uma mensagem que eu recebo e um avistamento que eu tenha a participação. Certo, e você já tentou alguma vez fazer contato mentalmente, assim, partindo de ti, antes de ser avisado de algum evento, já tentou alguma te comunicar mentalmente com ele? Não, eu simplesmente abrisse um canal de frequência e viesse, e venha aquela sensação, aquela mensagem, eu sinto muito zumbido, já, eu tomo medicação para pressão, mas não tem nada para pressão, porque é um zumbido completamente diferente, então, é uma espécie de um sinal de alerta, quando eu, vai acontecer alguma coisa, eu vou presenciar alguma coisa, ou estou sendo chamado a atenção para ver alguma coisa. A Paola Vergani, a Paola Vergani pergunta, Anderson, o que você achou da possível descoberta de vida em Vênus? Bem, eu acho o seguinte, a NASA volta e meia, ela faz discursos de descoberta de vida na Terra, que poderiam ter sido vindas de Marte, bactérias que foram encontradas, teorias de gases que se formam na superfície, acredito em todos esses trabalhos de pesquisa, tem cientistas fantásticos trabalhando nessa área, só que em qualquer meio ácido, gasoso, líquido, vai ter vida de alguma forma, acredito eu. Agora, basear que aquelas bactérias que tem lá, tem aqui, na Terra nós também temos bactérias aqui, eu acho que esse resultado dessa pesquisa ainda está muito engatinhando ainda, estamos encontrando possibilidade de vida, fantástico, micro-organismos que produzem toxinas, que geram gases e que esses gases vão para a atmosfera, nós coletamos essa cor desse gás, vemos esse gás, colorido, identificamos ele na nossa malha química e aí encontramos um resultado, tal criatura na Terra produz gás semelhante durante o processo de proliferação, alguma coisa assim. Fantástica a pesquisa, só que acho que ainda estamos engatinhando, não a nível tão inteligente como esses que vêm para o nosso mundo, atravessando algum tipo de portal ou dimensão, com certeza tem uma tecnologia bem avançada e não são micro-organismos que fazem isso. Certo, certo. Márcia Pereira, tem alguma dica que tu possa dar para a gente começar a enxergar essas aparições? Olha, uma coisa é certa, essa, já tinham me feito essa pergunta uma vez, a pessoa tem que, em primeiro lugar, é abrir a mente, aceitar que existe a possibilidade, é o primeiro, é o ligar do botão, eu acho que quando a pessoa ativa o botão, deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento aqui, que essa imagem está atrapalhando aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Eu acho que o primeiro, o estágio, a primeira etapa é aceitar, aceitar a possibilidade de que eles, em algum lugar, eles estão, e a nossa energia, com certeza, o nosso corpo, ele expande de uma forma fantástica, basta liberar a mente para entender isso, pode ser no início até não compreender, mas a gente tem dentro de nós, eu acredito que seja assim, a gente tem uma bateria muito grande dentro de nós, que está sempre emanando, ela pode ser positiva e pode ser negativa, se ela for positiva, ela vai trazer coisas boas de volta, se ela for negativa, ela vai trazer coisas ruins de volta. Então, eu acho que o primeiro passo para começar um contato, para liberar a visualização, é abrir a mente. Primeira coisa, aceitar a ideia e se permitir ver, olhar com olhos de ver, se não fizer, não vai enxergar e não vai se comunicar. A comunicação que faz as pessoas, que fazem comunicação e tudo mais, mas... Certo. Eu achei interessante a tua resposta, porque tem uma cientista, uma pessoa muito especial de profundo conhecimento, que o nome dela é Maria Pereda, e ela falou exatamente o que tu explicou, né? Ela disse que para nós enxergarmos, pois, só ela falou em outras palavras, mas foi a mesma coisa, ela disse que para nós enxergarmos, nós temos que estar dispostos, abertos a enxergar. Embora, embora eu, já, eu venho há algum tempo pedindo até para enxergar, eu tenho, não é curiosidade, eu sei que existe, e eu me coloco à disposição, mas não tive ainda a felicidade, vamos dizer assim, não digo curiosidade, porque não é curiosidade, eu gostaria de ver, de participar de um evento desses, e me coloco à disposição, mas até agora, sabe-se lá por que motivo, não é? Não enxerguei nenhum, inclusive, quando nós vamos para o litoral aí, nós passamos uma boa parte da noite, às vezes, procurando essas coisas no céu, ficamos namorando o céu durante a noite, mas até agora não tive nenhum resultado, mas eu achei interessante a tua resposta, porque confere também com a resposta dessa outra cientista também. Eu tenho um amigo que mora em Gravataí, o Rubens, e o Rubens é uma pessoa que fez contato comigo no início do grupo, escreveu posts no projeto também, ele é um dos que escrevia muitos textos, e ele sempre dizia que gostaria de estar perto de mim para ver, porque ele sabia que eu contava para ele que tinha. E ele veio uma vez para a praia passar junto conosco aqui para fazer uma vigília, uma observação, e ele disse que não aconteceu nada, será que a minha pessoa disse não, não tem nada a ver contigo, tem várias pessoas que foram para os autos de Tica, lá no Peru, onde tinham avistamentos completos, com luzes descendo, levaram fotógrafos, câmera, tudo, equipamento para filmar, ninguém conseguiu filmar nada, eu acho que tudo tem um momento certo, assim como eles usam recursos de camuflagem, como eu apresentei nessas fotos, só para ilustrar a ideia, como eu penso que seja, eu acredito que se eles têm essa forma de se ocultar durante o dia e se mostrar durante a noite, eles podem também simplesmente entrar e falar, conversar, tem pessoas que são canalizadores, que recebem mensagens, muitas pessoas estão risadas, acham que a pessoa está viajando, não é bem assim, não é, existe, existe uma energia que a gente não entende ainda, não compreende ela, tem uma pergunta aqui da Marilyn Auler, boa noite, boa noite, talvez você já tenha tido contato, mas ainda não te permitiram lembrar, estão te trabalhando para isso, é, pode ser, exatamente, é um curso, eu acho que é um curso, quando eu chegar no final desse curso, talvez eu tenha um nível, tomara que seja coisa boa, vai ser, quando a gente coloca a mente em coisas boas, nós atraímos as coisas boas, não é? Exatamente, se a energia for positiva, vai vir coisa boa, com certeza, a Jussara Tessi lhe perguntou, boa noite, boa noite Jussara, alguma dessas aparições teve algum tipo de som ou vibração acompanhado? sim, não aqui no litoral, eu morava na época em Canoas, perto da base aérea de Canoas, lá, os caças treinavam o dia todo, levantavam voo, descia, subia helicóptero, descia aviões de carga e tudo mais, eu já conhecia o tráfego aéreo da região, tranquilo, teve uma noite, final de noite, já onze e pouco, morava num condomínio residencial, e simplesmente o condomínio residencial na região, ele apagou todas as luzes, um ruído muito agudo, muito agudo, extremamente agudo, ruiu por cima de toda a região do bloco, todo mundo escutou, quem estava no prédio escutou, acharam que era um transformador que estava estourando, mas não foi, o barulho sumiu e a luz voltou, em seguida, foi um lapso, dois dias depois, eu fiquei sabendo através de um amigo que a base tinha mandado dois caças que tinham visto objetos voadores não identificados na região. Na base aérea, existem quatro, cinco caças de treinamento que eles fazem, cada um tem um código lá, eles usam Pampa 1, Pampa 2, Pampa 3, Pampa 4, quando eles falam em Pampa 0, é porque tem alguma coisa que não é avião. Que não é o Pampa deles. Não é o Pampa deles. Mas teve ruído. Nesse evento, teve ruído. Foi muito estranho, porque teve uma vibração sonora nas janelas que não era... Quando dá um trovão muito forte, o vidro até treme, tem uma... Não, não foi... Foi um rinchinho. Rigido. Foi uma onda muito diferente, foi um zumbido muito estridente e, em seguida, a luz apagou. Passou o evento, voltou a luz em seguida. Normal. Então, teve um evento que aconteceu. Foi numa noite de verão, assim, estava quente, janela aberta e tudo mais. O vidro, ele... Ele... Ringiu. Ele não tremeu como um trovão. Então, tem vários eventos e pessoas que já me passaram que, quando viram, teve deslocamento sonoro, sempre puxando para uma chaleira de apito daquelas. Características que a pessoa me fala. É como se fosse uma chaleira no fogo apitando. A Márcia está fazendo uma pergunta. O que você sabe sobre esses desenhos na praia de Santa Teresinha? Ah, pois não. Vamos ver. Esse evento foi registrado... Há pouco tempo, não é? Foi há pouco tempo. Há poucos dias. Eu estou só um pouquinho aqui que eu estou tentando fazer um share aqui para passar que eu tinha interrompido. Eu vou aproveitar também para depois... Gostaria que você comentasse sobre aqueles animais também encontrados na... Na... Na praia. Ah, sim. Vamos falar do que lá. É um detalhe que eu acabei deixando passando. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu puxar. Enquanto... Ó, o nosso amigo Anderson ali encontrou a foto. Olha só. Pois não, Anderson? Essas marcas aqui elas foram encontradas recentemente. Na região... Essa aqui foi mais próximo de... De Tramandaí, perto da Barra. Tem outras marcas que foram encontradas semelhantes no Rio de Janeiro. Também. Que está na postagem do blog também. E tem um vídeo também dessas marcas aqui. A impressão minha como... Vamos dizer assim estudioso da ufologia é que essas marcas não foram deixadas por contato físico. Elas foram deixadas por campo gravitacional. Energia eletromagnética de alta intensidade algum tipo de propulsor mecanismo porque as marcas elas... Se elas tivessem sido feitas existem marcas que nem tem as marcas na... Os agroglifos, né? As marcas nas plantações eu chamo essa de... Sun Circles. Os círculos na areia porque está aparecendo isso aí. O artista teria que ser... Teria que ter uma capacidade muito grande de deslocamento algum veículo muito especial para fazer esse tipo de marca sem deixar destruído os setores das ondas que são com uma divisão muito perfeita entre uma e outra. Pode até ter realmente um artista plástico muito engenhoso que tenha feito. Não tem ainda nenhuma comprovação disso. Mas eu já fiquei sabendo que parece que marcas semelhantes aparecerem em outros lugares. Então, acredito que o artista não está se deslocando tanto para fazer o mesmo tipo de desenho na praia como esse aqui. Vamos puxar o vídeo aqui. Esse vídeo foi fornecido pelo... Ele é namorado da menina que mora aqui do lado da nossa casa aqui em Belo. E ele conseguiu gravar o evento. Então, eu vou colocar o evento aqui. Ele registrou logo depois que o surfista um surfista amigo dele tinha chamado que tinha coisas estranhas na praia lá. E foi cedo isso aí. Então, aí tem o registro tem o vídeo do... dos círculos e se observar tem... existe um... uma marcação diferente do que os agroglifos têm. São só círculos distribuídos numa determinada dimensão corrida. Ou seja, pode ser propulsores que trabalham embaixo do veículo e ele não chegou a pousar. Ele desceu, chegou perto e subiu. E deixou as marcas impressas. Claro que depois tinha marca de pegada que o pessoal foi curioso para olhar para ver se tinha marca de pneu alguma coisa assim. Não tinha nada disso. Sim, porque tem os diâmetros de alguns ali são... os diâmetros são muito... são muito grandes, né? Não tem como um artista começar de um ponto central e depois ele deixaria a marca dele, né? Nas plantações diz que fica mais fácil, que eles colocam uma... os artistas mesmo, não os legítimos, os originais, mas que eles colocam uma marcação tipo um compasso no centro e vão amassando a plantação, né? Mas para fazer isso aí tem que ter uma visão de cima também para fazer as correções. E nesses círculos a gente vê que é perfeito os desenhos. A Jussara Tessley mandou uma mensagem que há cerca de dois meses apareceram no fundo da piscina da minha filha em Bé, apareceram seis círculos com o diâmetro de um pires normal. Foi muito interessante, a piscina estava suja e com poeira no fundo. A marca foi impressionada no fundo da piscina. A marca foi impressionada no fundo da piscina, então. Eu imagino assim, eu vou dar minha opinião agora em cima de tudo que eu já estudei e já vi. Existem diferentes sistemas de propulsão, existem diferentes mecanismos que entram na nossa atmosfera, seja por portal dimensional, aproveitando uma fronteira natural dimensional do planeta, que eu também acredito nisso. Nosso planeta é um dos planetas que tem as linhas magnéticas para proteger ele, mas essas linhas magnéticas podem ter duas funções também. Existem pontos de entrada e pontos de saída. talvez através dessas linhas magnéticas que o nosso planeta tem num passado muito distante, outras civilizações utilizaram instalações localizadas na Terra. Isso aí já foi comprovado que as pirâmides têm uma espécie de feixe de energia que abrem essas fronteiras para saírem e virem. Isso aí pode estar acontecendo exatamente nessa região nossa aqui, porque foi de um tempo para cá, vamos dizer assim, de uns 14 anos para cá, são vários eventos diferentes, de luzes no mar e tudo mais. Por exemplo, tu tinha me perguntado sobre os animais que apareceram na praia. Exato. Então, nós vamos fazer aqui. E isso, esses animais que apareceram nessa situação, foi... Tu observou algum movimento nos céus também na noite anterior, foi isso? Eu acho que deu uma... Caiu aqui, eu acho que é... Deu uma trancada na nossa conexão aqui. Voltou. Você está me ouvindo, André? Voltou. Estou te ouvindo bem. A Paola pergunta aqui. Vamos ver se eu consigo ver aqui para responder para ela depois. André, só mais uma dúvida. Eu já tive paralisia do sono. Isso tem relação com algum tipo de abdução? Já falei isso aí para várias pessoas. Eu acredito que os... Deixa eu botar aqui. Eu acredito que que a forma que eles encontram de se comunicar com alguém, seja a pessoa dormindo, através do sonho, através de mensagens e tudo mais, o que pode acontecer é que a pessoa está num... passando por um evento onde ela é... tem que ser, tem que ficar dormindo para receber a informação, para ter o sonho, sem poder se mexer. Agora, tem... Os médicos dizem, os neurologistas dizem que é um evento normal que pode acontecer. A consciência, o subconsciente, a pessoa não consegue despertar porque ela está presa ainda, não se desconectou. Perfeitamente, aceitável, também. Mas eu também, como ufólogo, eu também vejo. São tantos os casos de abdução que já teve na história, registrados, inclusive, em filmes que seguiram linha, seguindo eventos reais, que aconteceram, quando intruders, por exemplo, que as pessoas falavam que estavam do lado da cama e não conseguiam se mexer, enquanto a pessoa era retirada do quarto, levada, e ele não conseguia acordar, a pessoa estava dormindo, ela estava em uma paralisia do sono, não conseguia se mexer. Então, tem os dois lados para serem colocados. Pode ser um evento neurológico que ocorre com a pessoa durante o sono? Pode, pode ser. Mas também existem registros de pessoas que falam nitidamente, que estavam com os olhos abertos, enxergando, e não conseguiam se mexer. Estavam completamente congeladas. A minha esposa passou por essa experiência, e o mais interessante, até tem um evento que aconteceu que pulava de uma pessoa para outra dentro do quarto. Ela tinha, a mãe dela tinha, o filho dela tinha, três pessoas diferentes, foi passando o mesmo fenômeno para três pessoas distintas. Então, nesse, nesse caso, eu não vejo isso aí como um problema neurológico de uma das pessoas. Então, as três teriam o mesmo problema no mesmo dia, na mesma sequência. Então, o que pode acontecer num caso de paralisia do sono, no meu ver, é isso aí. Talvez seja uma forma de conseguir prender para tentar fazer algum tipo de manipulação, seja através de mensagem ou estudo da pessoa, não sei, é complicado, o assunto é delicado porque entra na área médica e eu também tenho que ter a parte científica como base para pesquisa. Então, tem médicos, psiquiatras que dizem, tem pessoas que são sonâmbulos, o sonambulismo não deixa de ser também uma paralisia do sono porque a pessoa faz coisas que ela não lembra do que ela fez, mas ela faz normalmente aquilo. Então, ela está fazendo aquela, cumprindo até uma tarefa, descendo, lavando o rosto, as mãos, mexendo em coisas na cozinha, automaticamente, como se fosse um rosto, só que ela não lembra daquilo ali porque ela estava completamente travada. Isso aí são fenômenos psíquicos que acontecem durante o sono. agora. Pois não. Pode ser também como se estivesse vivendo numa realidade paralela, mentalmente. Pode. Pode ser. Exatamente. Pode ser isso também. Certo. Eu queria te perguntar aqui, antes de tu falar sobre, explicar sobre esses eventos aqui que tu participou, que tu fotografou, tu tiveste isso, isso aí foi, me parece que foi de manhã. Tu tiveste anteriormente alguma sensação de contato para tu sair procurando alguma coisa na beira da praia nesse dia que tu encontrou esses animais? Foram dois dias de eventos. No dia anterior, eu acredito que tenha sido entre o dia 14 e o dia 15 de outubro. 2014, isso. foi no mesmo período do avistamento do OVNI na Barra de Tramandaí. Certo. Na noite anterior, luzes azuis foram vistas em cima do oceano. No dia seguinte, a gente acordou cedo, a gente ficou até mais tarde vendo se enxergava mais esses objetos azuis que estavam circulando em formato de cápsula, em formato de cápsula, como se fosse uma cápsula de medicação, proporção, formato, o pessoal chama de ter um formato charuto, não, não é o formato charuto, é um cilindro com as pontas arredondadas, com iluminação azul formando tipo uma lâmpada fluorescente no céu. Dava para ver que estava acima do mar e que desceu. Na manhã seguinte, nós fomos para a praia para caminhar e cedo, saímos cedo, foi quando a gente começou a encontrar, a minha esposa foi encontrando, foi filhote de golfinho, foi leão marinho e com perfurações estranhas no corpo. Essa doninha que é um filhote, ela tem marcas de queimadura local e um orifício bem no centro, não tinha uma mancha de sangue em volta na região da, nenhum outro machucado no corpo, só tinha essa marca de queimadura em volta da barbatana e uma espécie de um orifício que estava totalmente cauterizado, como se fosse cauterizado no local. Esse foi um deles. Deixa eu abrir o outro, tem mais. Esse aqui é uma ave da região aqui, o biguá, pescador de Bíblia de Rio. Ele também tinha uma secção no corpo totalmente aberta, sem nenhum outro... Simplesmente foi cortado. Os órgãos estavam, inclusive, no local do corte, estavam totalmente cauterizados também, nessa região aqui. Não estavam estraçalhados, eles estavam completos, não é isso? Exatamente, não, eles foram seccionados, foram seccionados. um leão marinho também. E foi assim, um atrás do outro. Amplia um pouquinho para nós esse? Por favor. Todos esses animais da costa têm um pinguim também, que a gente conseguiu registrar também. acho que tem mais embaixo. Aqui também. Esse também. Perfuração embaixo da asa, a gente não estava nem mexendo muito nos animais, porque a gente ligou para o ciclimar, que é um órgão local que trabalha com a URGS, que eles orientam quando tem algum tipo de animal, então eles até pedem que quando esses leões marinhos estão vivos na praia, evitar de chegar perto porque eles estão cansados e tudo mais, para não mexer. Dá uma guinhada para nós, por favor. Eles pediram para a gente deixar não tocar nos animais. Certo. Nessa região aqui em cima, dá para ver a perfuração em cima dele. Então, todos os animais tinham uma marca diferente no corpo. foi nesse dia que a gente fez o registro, ou seja, as luzes foram de noite, de manhã cedo a gente acordou, foi para caminhar, os animais estavam na praia e entre o período de 11h30, meio-dia e meio que a gente estava lá, foi quando apareceu o objeto circulando no céu. Uma coisa interessante que eu acho que eu não mostrei é que depois que o objeto voador não identificado, eu sempre deixo bem claro isso, só um momentinho, tem uma pergunta aqui, o Rai, o que você diz das aparições de naves em Caçapava do Sul? É algum portal? eu acredito que eles têm que entrar por algum lugar, Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, tem um número de avistamentos bem grande naquela região lá também, eu acredito que eles devam ter linhas, linhas, e essa fronteira não é só mar, tramandaí, Bé-Cidreira, não, ela deve ser uma linha, uma brecha que passa por cima dessas regiões, se for fazer uma marcação, eu teria que fazer um estudo e um mapa e ver aonde essa linha atravessa e se ela coincide com alguma linha terrestre, alguma latitude, longitude para poder detectar e fazer essa conexão, mas acredito que essa linha não seja só aqui, não, eu acho que essa linha vai longe, ela deve circular o globo e deve cruzar aqui por cima e nessa fronteira é onde os eventos acontecem, aí teria que fazer como a gente tem conexão com o Mufon, é ver essas linhas que estão se interligando para ver se existe uma conexão em outras cidades que passam nessa linha, pode ser latitude, longitude, a gente vai ter que fazer um mapa para traçar, mas eu acredito que não seja só aqui o portal dessa fronteira. Sim, e isso pode ser chamado ou próximo de ser como um buraco de minhoca também, que se faz um deslocamento de um estado para outro, um estado de uma passagem de uma galáxia para outra, eu não sei explicar cientificamente isso, mas o buraco A teoria dos buracos de minhoca ela prevê uma inteligência até superior não só no sentido de que eles tenham construído, mas já estava aqui quando eles começaram a utilizar, eles só aprenderam a utilizar, já existe essa conexão planetária, já existe essa conexão galáctica entre uma galáxia e outra, entre um sistema estelar e outro sistema, essas conexões elas podem já ter sido criadas há muito tempo, só a gente não aprendeu a utilizá-las, talvez esses seres que já estão em uma dimensão superior, um nível intelectual, inteligente muito maior, isso aí pode simplesmente eles aprendermos a usar esses buracos de minhoca, vamos utilizar esse tipo de tecnologia. Tem conhecimento dessas estradas, vamos dizer assim, de um sistema estelar para outro, sistema estelar para outro. Tem outra pergunta, sim, lei espeto, infelizmente avistei algo, mas creio muito na existência de seres de outros planetas. É, eu penso assim, eu acho que tem momento certo para todos nós, eu acho que todos nós vamos ainda vislumbrar essa, tem pessoas que já estão abertas para isso, já estão começando a querer estudar o assunto, além de ler, tem muita literatura, tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, no meio, existe uma corrente de pessoas que entram para a conexão óbvia, que eu chamo, para bagunçar a conexão óbvia, é a desinformação ufológica, o cara joga um vídeo falso na internet que depois é apresentado em jornais, em 15 segundos num jornal, o pessoal dando risada do evento que foi registrado, que descobriram que o cara tinha subido com o drone, hoje tem muita tecnologia nova, é muito fácil fazer um ovni passar por cima de uma casa, registrar com vídeo e tudo mais, então, estamos vivendo um processo, eu vejo a ufologia como um processo assim, ou o cara faz ela séria e abre a mente para poder enxergar, ou então, ele nem tenta entrar na área para fazer a bagunça, porque tem uns que estão sendo utilizados para isso, é para fazer a bagunça mesmo de antorfologia. Eu acredito no pensamento de que as pessoas que estão interessadas com seriedade em conhecer ou pelo menos avistar, elas já vão sendo preparadas aos poucos para visualizar isso aí, porque não deixa de ser realidade, existem milhões de sóis, milhões de galáxias, cada vez esses telescópios mais avançados identificam isso aí, e certamente nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós sabemos que existem milhares de sóis, milhares de galáxias, então nós temos que abrir a nossa mente e ter a consciência para receber isso, porque enquanto nós estivermos fechados, nós não vamos visualizar nada do que isso, mesmo que aconteça, tem uma outra pergunta da Bianca aqui, eu só queria antes dizer aos nossos convidados aí, dar boa noite a todos que entraram depois do início, sejam bem-vindos, continuem nos acompanhando, dê um clique ali, dê um ok, um like, inscreva-se no nosso canal para continuar, porque nós vamos ter outras lives dessas aqui também, e agora nós estamos chegando já ao final, então o chat vai estar aberto para perguntas, então fiquem à vontade para tirar dúvidas, dentro do que nós possamos aqui responder, dentro do nosso conhecimento e do Anderson, que tem, vai além disso, porque ele é um estudioso e pesquisador há muito tempo, fiquem à vontade aí de iniciar as perguntas, que daqui a pouco está chegando o nosso final aí, certo, pessoal? A Bianca, a Bianca Tessere, pergunta-se, algo sobre o portal de Torres, tivemos muitos relatos no verão, na Guarita, respectivamente, eu acredito o seguinte, tem uma corrente de amigos meus, que são fólogos, eles têm um interesse especial em regiões litorâneas, tanto que tem marcas no fundo do Oceano Pacífico, perto do Peru, e já foram encontrados, mar Báltico, na região do Golfo de Áden, próximo do Oriente Médio, também, onde encontraram marcações no fundo, inclusive, estruturas que estão a grandes profundidades e que teriam sido veículos que estivessem caído, que caíram nessa região e afundaram, aproveitando o espaço rapidamente, essa entrada deles, a queda, normalmente acontece como qualquer veículo pode acontecer, quebra um carro, pode quebrar, como cai um avião, cai um espaçonave, ou seja, a tecnologia utilizada para ultrapassar esse portal, essa fronteira, e ela rompe um tipo de casulo em volta da nave, que deixa detritos, que deixa residual, ectoplasma, seja o que for, eles podem ter um pane nesse momento de passagem, esses veículos caíram no mar e deixaram lá, tem marcas, tem fotos, eu posso até separar material para mais adiante fazer uma apresentação de veículos que foram encontrar, tem no Mar Báltico, agora recentemente uma equipe de pesquisadores fez mergulhos na região, encontraram o formato de uma espaçonave no fundo que não tem estrutura, ela está solidificada no fundo e eles não conseguem com o sonar detectar que tipo de material é, e como é a grande profundidade, é uma região meio crítica lá, água muito gelada, o pessoal não consegue ficar por muito tempo mergulhando para poder fazer a análise. Tânia Beatriz, acompanhando a Live Anderson, tua prima de lajeado. Muito obrigado, um grande abraço. Então, assim, eu acho que esses encontros desses resíduos, essa região oceânica, ela é marcada por presença de objetos que são identificados. Eu acredito que isso aí tenha sido ao longo de toda a civilização existente na Terra, não importa qual geração. E hoje continua. Eles podem estar utilizando água do mar, eles podem estar recolhendo espécimes do mar para se transportar para outro lugar, para estudo, pesquisa e tudo mais, ou podem simplesmente ter pontos, inclusive, aqui na Terra. Bases, né? Pontos de bases aqui para fazer esse jumper que eles fazem, de atravessar uma barreira, eles devem ter um preparativo para se deslocar também, acredito eu também que tenha que ter um preparativo. As naves podem ser tecnologia extremamente avançada, mas toda tecnologia exige um preparo para poder fazer uma decolagem. Então, assim como um foguete, assim como um avião tem que preparar pista, preparar combustível, eu acredito que eles também usem uma tecnologia semelhante, só mais avançada. Isso vai depender muito da prática do piloto, né? Ser dele de qualquer estado do... Agora, a torre tem uma característica que me veio à mente agora, que eu me lembrei de uma história que é conhecida. Dizem que nas furtanas de torres existe uma escavação, uma gruta, uma caverna. Eu não fui lá, ouvi falar histórico que se a pessoa entrar nessa gruta e seguir a linha, ela vai sair em Cambará do Sul, na racha, naquela fenda que tem de Cambará do Sul. Por quê? Que foi encontrado, isso eu posso dizer porque fui eu que vi, conchas marítimas em água corrente em cascatas de São Francisco de Paula. Ou seja, aquilo ali, um dia, teve contato com o oceano, de alguma forma. Como? Não sei. Talvez, esses portais que sejam dessa região tem comunicação com outros também, mas o que está acontecendo nesse litoral aqui já aconteceu em outros. Santa Catarina teve avistamento também, recentemente teve avistamento, Itajaí teve avistamento, interior do Rio Grande do Sul, teve o caso de Santa Maria também que teve avistamento. Então, acredito que tenha uma... Pelotas também, né? Pelotas também, é. O Rai, você já ouviu falar num grupo de arcturianos que descem ao lado do templo budista em três coroas? Não, não conheço essa história. Não conheço essa história, mas já vou até deixar anotado aqui para pesquisar. É interessante. Os arcturianos, eles estão sendo muito... Tem pessoas até que dizem que estão sendo contatados através da energia deles. Sim. Eles estão aqui para dar um suporte para essa passagem que nós estamos tendo no nosso planeta. Então, está sendo muito divulgado sobre os arcturianos. Nós, eu e a Márcia, já vimos esse assunto, já estudamos há um... em torno de 20, 30 anos, né? E agora, então, está bem mais acelerado isso. Está florando. está florando. Está florando, é. Tu viste que o meu blog, ele tem o título na... na... na parte do cabeçalho do blog, no banner do blog, tem um nome, com duas letras. Gério Ganimedes. Eu tentei pesquisar aquilo ali para descobrir. Nós tentamos. A conexão Ganimedes é o contato com esses seres que me levaram em sonho. né? Eu digo sonho, né? Eles se comunicam como seres de Ganimedes. E o ser que me comunica comigo era Gério de Ganimedes. Eu acabei montando, criei o codinome no início do meu trabalho com esse nome. Por isso que ficou Gério Ganimedes. Porque tu recebeu esse nome. Foi. Se identificaram? Identificado. É por isso que nós tentamos descobrir aqui, pesquisamos aqui, ali, e não encontramos. Mas eu agora eu mudei o nome na lateral do blog e está o meu nome lá para justamente a pessoa fazer uma associação. Fazer uma ligação Certo, certo. Carazinho também estão aparecendo, óbvio. Sandra Schmidtel. Boa noite, Sandra. Carazinho RS também estão aparecendo. Nosso estado eu já vi que ele está virando um grande aeroporto. Eles estão se aproximando e estão fazendo contatos. Eu acredito que a gente vai ter pela frente agora um trabalho bem grande. Com essa pandemia toda, a terra está meio queca, está dando tempo para a terra respirar, apesar dos eventos que estão acontecendo aí, essas queimadas, a pandemia toda que nos isolou. Mas eu acredito que isso aí seja tudo uma preparação muito grande para um contato próximo. Eu acho que vai ser para um avanço, não é? Para um avanço. E já que estamos falando nisso, é bom lembrar também que nós não podemos esperar ser salvos por seres de outros planetas. O único salvador que pode nos salvar somos nós mesmos. através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, fugindo de certas crenças que estão estabelecidas há muito, há eões de anos, desde a história, do princípio da história da humanidade, que isso vem sendo registrado, registrado no mental das pessoas e passa, e passa por várias civilizações e evoluções. Mas nós temos que ter a consciência de que nós mesmos somos os nossos salvadores. Nós temos que buscar dentro de nós a frequência do Criador, a frequência da fonte, a frequência do Logos, que nós, entrando nessa frequência, é que nós vamos nos salvar. Porque nós podemos estar dentro de um tumulto, mas se o nosso mental tem um propósito de consciência mais elevada, nós vamos estar observando e não vamos ser atingidos por aquilo que está acontecendo. Isso é muito, é muito importante nós pensarmos nisso. Anderson, aproveita que o pessoal está perguntando. A Angela, passei, a Angela Lidgari, Angela Lima, eu passei o Natal em Berson, durante o dia, estava na praia, deserto, e vi um portal de luz na beira da praia. A sensação foi maravilhosa. Minha amiga tentava de acordar, mas eu não voltava. Sonhou durante o dia. O sonho, é como eu falo, a hora da comunicação não tem horário, é que nem um rádio PX que a gente deixa ligado na tomada e alguém, de repente, entra numa estação falando. Então, eu acredito que isso não tem a ver só com correlação com a noite, com a tarde ou com o dia, não importa o horário. A mente estando aberta, as coisas acontecem. Muita coisa, o nosso subconsciente cria e desenvolve. Muita coisa tem mensagem embutida. E como nós estamos passando por um período que eu chamo de, eu acredito que seja, eu já estou chamando de um período preparatório para o contato, nós estamos vivendo situações diferentes, vamos ser pressionados cada vez mais a viver em ambientes de forma diferente, presos, agora ainda mais dentro de casa, isolados, mantendo contato com as pessoas através da boa, do bom pensamento, sempre pensando num amigo, tomara que meu amigo esteja bem, que a minha mãe esteja bem lá. A gente está emanando uma energia diferente sem precisar estar perto. E justamente eles canalizam esse tipo de coisa para as pessoas que já estão num nível um pouco mais avançado, eu não gosto de dizer assim, nível mais avançado, mas não, está um pouco mais preparado, porque nunca ninguém vai ficar totalmente pronto, mas vai estar mais preparado para entender o que vem pela frente. E eu acho que nós estamos nesse período aí. Então, esses sonhos talvez vão começar a ser mais despertados nas pessoas. Tem pessoas que me relatam também, eu sonhei de uma nave enorme largando uns blocos na rua e essas naves saíam seres de dentro, as pessoas que não têm conexão com o assunto. Por que sonhei assim? Porque parece que está sendo feito um preparo mental, né? Nem sempre uma abdução pode ser um tratamento de choque, pode ser simplesmente alguém transmitindo uma coisa, uma ideia, e um grau de inteligência um pouquinho maior para a pessoa poder compreender aquela etapa. Penso assim. Correto. Temos mais uma pergunta aí para ti. Estas aparições, boa noite, Cláudio, essas aparições podem ser fraudes criadas por países que detêm total domínio tecnológico e quântico para manipular ainda mais a população. Bem, existem duas correntes, três, na verdade. causam uma desinformação colocando vídeos falsos, maquiados, que todo mundo descobre que aquilo foi tudo falso. Tem aqueles que dizem que o governo está interagindo com esses seres e tem acordos com eles para troca de tecnologia e seres humanos e animais da Terra. e tem outros que dizem que o governo está criando todo esse projeto para ter um controle total ainda sobre a população. Eu não acredito nessa última. Eu prefiro acreditar que existe algum tipo de acordo que já vem sendo tratado por classes mais evoluídas que já estão preparadas para fazer esse contato e que podem até trocar tecnologia, informação, uma série de coisas. Pode haver o seguinte, eles estão um grande concílio, um conselho enorme, todos os anos se reúnem, esses seres vêm, entram em acordo, qual a próxima etapa? Nós vamos fazer assim, 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 tem que ocultar sempre, porque é isso que eles colocam sempre o pano por cima, para não ter nada, ou o cara é ridicularizado diante da televisão, ele é ridicularizado entre amigos, um grupo de fulano é doido, só pensa em OVNI, o outro está enxergando coisa no céu toda hora, isso aí vai ter sempre, sempre vai existir alguém que vai bloquear isso, o cético tem para tudo, o cético tem religioso em qualquer área, o problema todo é que eu acho que não existe um plano do governo para fazer, para controlar a população, eu acho que eles é que vão perder o controle para os outros. Concordo, concordo. Estão tentando fazer um acordo para deixar a terra em condições e eles não estão respeitando, e aí pode ser que desse acordo surja uma coisa bem pior, para eles virem e tomarem conta do jeito deles, para não perder o planeta, não perder uma estrutura, porque tudo é interligado, o que acontece aqui pode gerar um problema num outro planeta, em outro sistema, e assim vai. É como uma grande engrenagem que uma peça não pode falhar, né? É uma engrenagem cósmica, se um parar pode bagunçar com todo o resto. Tem a camoda, será que estão avisando de mudanças no fundo do mar? Bem, morte misteriosa de baleias encalhando, golfinhos se suicidando, se deslocando em grandes quantidades pelo oceano, fugindo de áreas que podem, podem, pode estar acontecendo, é uma catástrofe natural e eles estão tentando intervir para ver se tem como, só que o ser humano não ajudando, né? Como o Augusto falou, o Augusto disse bem claro, se nós não fizermos a nossa parte, não vai adiantar uma, uma, ser de uma quinta dimensão, de outro planeta, de outro sistema, vir para cá se a gente não está pronto pelo que tem que fazer. Enquanto não houver consciência de que a gente é o responsável pelo lugar que a gente mora, não vai ser o cara lá de fora que vai vir aqui e vai dizer, não, eu vou te ajudar agora a fazer isso aqui, não, quando acontecer isso, a coisa fez ser bem diferente, vocês não souberam cuidar, agora nós vamos tomar conta, aí seria um outro grau. Então, é isso aí, nós estamos aí, já passamos, o assunto estava bom, já passamos aí 22 minutos, mas isso aí não é problema, isso para nós é uma alegria, uma satisfação, então, eu quero agradecer a todos os que compareceram nesta grande sala, não é? Porque quem gosta desse assunto é quem está buscando a abertura de consciência, ampliar a consciência, é um assunto atual, e eu concordo com o Anderson que isso aí vem crescendo, não é? Eu acho que faz parte da nossa evolução, então vamos ter, é buscar a paz, a harmonia, mesmo nesses tempos difíceis aqui, nesse momento que nós estamos passando aqui em todo o nosso planeta, porque é geral, está existindo esta mudança e nós podemos escolher o positivo dessa mudança e olharmos, analisarmos o negativo, mas não participarmos do negativo, esse é o momento de nós termos a oportunidade de crescimento, porque eu sempre repito, não existe crescimento sem atrito, temos que ter o atrito para nos levarmos um choque e escolher, ter uma visão melhor do todo, não é? Então, eu acredito que podemos escolher, temos o livre-arbítrio de escolher o que nós vamos aceitar, porque ali onde está o nosso pensamento, lá nós estaremos, então vamos escolher os pensamentos bons, as escolhas boas, ter a certeza de que a mudança é para melhor, vamos nos adaptar nas mudanças para nos elevarmos mentalmente e não ser atingido por coisas negativas, porque aqui nós vivemos num mundo de dualidade, né? Luz e sombra e outras coisas que são a dualidade em tudo, e isso é frio e quente, alto, baixo, preto, branco, é dualidade, isso aí é um grande aprendizado para nós, então vamos pensar nisso também e vamos nos posicionar de uma forma dentro do amor, do reconhecimento das outras pessoas como um irmão, porque nós, seres humanos, somos células de um grande corpo que se chama humanidade, e nós partindo desse pensamento tenho certeza que nós vamos melhorar e todos vão melhorar também para nós evoluirmos aqui e ajudar a evoluir nosso planeta e o nosso momento, não é Anderson? Exatamente, é isso aí. Ok, então agradeço mais uma vez o nosso amigo Anderson aqui que vai continuar participando dos nossos assuntos, agradecemos a todos vocês que nos seguem, seguem o nosso canal, agradeço a todos que estiveram aqui conosco e sempre gosto de fechar com essa frase, que todos os seres que todos os seres sejam felizes em todos os planos. Um minutinho que a nossa assistência técnica aqui, que seja, que assim seja, que seja, agradeço, eu agradeço a oportunidade aí Augusto, agradeço a Márcia também, pelo convite aí, foi ótimo falar, peço o pessoal desculpa um pouco, às vezes eu fico, eu sou tímido, sou meio, às vezes eu dou uma engasgada, dou umas travadas, mas à medida que eu vou falando eu tento pelo menos explicar um pouco melhor o que cada um tem de dúvida, né, mas é isso aí. E a minha frase que eu digo é sempre fiquem bem. Ok, ótimo. E isso, o que mais interessa é a intenção, o que nós temos na mente e no coração expandir isso, é o mais importante, né, aqui a Mauricéia, a Benedito, eu agradeço ao Augusto pelo vídeo de limpeza dos 21 dias do Arcanjo de Miguel, eu fiz e foi maravilhoso, todo começo de mês estou fazendo, já passei para várias pessoas, muito obrigado, muito obrigado, que todos sejam felizes, Yolanda Vaz, boa noite, boa noite, e vamos nos preparar agora, pessoal, para a nossa próxima live com o nosso querido amigo Anderson, que nós já estamos preparando e nós vamos comunicar, vamos antecipar a comunicação para que todos possam estar junto conosco e podem compartilhar também se vocês gostaram e convidar outras pessoas também, certo? Boa noite a todos, que todos sejam felizes, obrigado Anderson, muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.